Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como concluir a quest Howard em Financial District. Então é assim, Howard vocês vão encontrar aqui embaixo. Vai ser uma quest bem calminha e bem legal ao mesmo tempo. Vocês vão encontrar ele aqui nessa localização, ok? Vou puxar aqui pra baixo. Vocês vão encontrar ele aqui e basicamente vocês tem que falar com ele. Vai ser calmo pra já, mas a missão é bem legal. A horde vai começar a falar aqui com vocês. Agora vocês tem que apontar pro barco que tá vindo ali. Pra esse. E assim ele continua com a história. Vou deixar vocês vendo aí. Eu amava a balsa. Parecia que eu tava numa aventura velejando. Howard? Tá vendo aquele barco amarelo? Com um preto embaixo. O barco tem estilo. É um belo barco. Queria levar aquele abelhinha pra dar uma volta. Ô Howard. Atravessar o rio todo com ele, até aqueles três pilares. Uma cidade antiga escondida nas nuvens. Cidade antiga? Não saquei, Howard. Na direita. Procura as luzes vermelhas. Tô vendo. Três chaminés. Mas por quê? Eu trabalhei naquela fábrica por vinte anos. Me demitiram. Perdi meu propósito por um tempo. E depois, quando minha esposa faleceu, perdi meu coração também. Mas meus pássaros me ensinaram a voar de novo. Especialmente o Pete. Howard. Eu tô aqui pra você. Última. Tá vendo a estátua da liberdade? Ela tá lá pra esquerda. Agora, vocês têm que apontar pro lado esquerdo. Que é onde ele tá falando. Você vê que ele tá apontando pra lá. Ele tá olhando pra lá. Então, vocês apontam pro lado esquerdo, que vai aparecer uma opção. Vamos continuar aqui. Sempre pro lado esquerdo. Isso. Que é lá a estátua da liberdade, se me parece. Que é. De boa. Vai continuar desenvolvendo. É o bando. Preciso de ajuda, Spider-Man. Finalmente eu vou numa aventura. Mas eu... Quero soltar meus pássaros primeiro. Deixar eles verem o mundo fora dessa cidade. Mas Nova York é o melhor lugar pra pôr. Pode levar eles pro norte pra mim. Algum lugar tranquilo. Mas eles precisam de você, Howard. É a hora deles. E agora começa a ação que é levar os pombos pro local deles. É bem maneiro a missão. Vocês podem ver. Ou melhor, como vocês vão ver. Eu achei maneiro ele sentar ali, conversar e contar a história. Olhar pros lugares. Eu achei bem maneiro. E agora vocês tem que levar esses pombos. Eu vou deixar rolando aqui pra vocês. Eu vou apertando o R3 pra fazer um do extinto aranha pra ver pra onde eu tenho que ir. Pra ver se eu consigo encontrar aqui algum túnel de vento. A vista da ponte do Brooklyn é linda. Iria ajudar bastante. Seria bem mais fácil. Acho que eu vou encontrar um túnel de vento aqui na frente. Se encontrar já vai me ajudar. Acostumo a ter ele. Olha ali um baixo. Eu vou pra lá. Seria legal se eles pudessem mais túneis de vento no jogo. Tá, esse aqui eu tô puxando pra cima pra ver se eu consigo pegar o túnel. Você pega o túnel, galera. É tranquilo. Ops. Bate na ponte. Basicamente é só você largar o controle que ele vai indo sempre na direção certa. É automático. E aqui a ideia é ir levando ali as aves pra um novo local. Tô procurando um novo túnel, não tô encontrando, mas o nosso objetivo tá lá na frente. Queria ver se eu conseguia sair aqui da água do rio. Parece que eu vou ter que vir pro lado direito, né? Pra usar o prédio. Tão curtindo as asas de teia? Valeu pela inspiração. Ih, quanto tá de boa. Ok, vamos pra lá. Será que tem um túnel aqui? Vou ficar com saudade de perseguir vocês por Nova York. Ah, tinha que bater ele em cima, né? Sobe, sobe, sobe. Isso. Já dá pra usar os prédios aqui. Vou continuar em frente. Achei essa missão bem maneira. Nem sei se vai andar direito os autônomos. Achei bem legal e por isso vou colocar aí pra vocês. Vamos lá. Acho que estamos chegando já no nosso objetivo. Legal porque tem essas árvores. Também dá pra ser balançadas as árvores. Vai deixar as árvores ali na frente. Depois vou deixar pra vocês descobrirem o resto. O que que vai acontecer. Vou ficar por aqui. Se vocês não quiserem levar spoilers, vocês podem ficar por aqui. mas se quiserem ver o que que vai acontecer a partir da frente, vocês continuam vendo o vídeo. Beleza? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tenho que ver se o Howard tá bem. Não é fácil encarar um ninho vazio. Não. Howard? Acho que foi morte natural. Oi, Spider-Man. Licença. O Howard era meu amigo. Pode ficar o quanto quiser. Eu não sei se ajuda, mas... parecia que ele tava em paz. Sim. Ele tá numa nova aventura. Junto com a esposa dele. Fique em paz, Howard. As aves estão livres.